A pessoa que tem pavor de vento, aí ele veio pra cá, ele subiu, tá sozinho aqui, ó, vim aqui ficar com ele, ele tem medo do barulho que faz o vento, já assim, na vida toda eles tem esse medo, mas agora o coqueiro faz um barulho e ele tem pavor, ele tá apavorado, tadinho. Pronto, Peppa, vou ficar aqui com você agora, tá? Tá bom? Engraçado que, por exemplo, de fogos que eu achava que ele ia ficar apavorado, ele não tem medo, ele ataca os fogos, sabe, ele fica querendo latir e atacar, agora o vento, ele realmente fica com medo. Não aguento esse cachorro, gente, olha só, ele tá com essa posição aqui, ó, tampando a cara com medo. Ai, Pepinho, vou botar meu pezinho assim pra ele se sentir seguro, né, Pepinho? Gente, não apareci por aqui hoje porque eu estava impactada, ainda estou impactada com a série que eu vi ontem, tô chocada. Eu ainda não terminei, tá? E ainda assim eu tô assim, cara, sei lá. Vamos brincar. É, fale três defeitos seus, né, seus. É, ansiedade, preocupação e... Vamos lá. Uma pessoa... Hoje o gordinho, porque eu tô com muita saudade dele e a gente não tem previsão pra se ver por conta dessa quarentena, então a gente tá com saudade. Enfim, ainda não terminei de ver e já estou chocada. Não vou falar mais nada porque eu não quero dar spoiler. É isso, mas tô doida pra falar com alguém, pra conversar com alguém. Ai... Tô fazendo nesse sábado de sol, que tá um sol pra cada um hoje, hein? Hoje eu botei meu maior e dei um pulo na piscina. Muito bom. Dá uma renovada, assim, nas energias, pegando agora um sol, muito bom. Bom dia, gente. Gente, olha só, tô aqui molhando as plantas, porque eu quero que elas cresçam. Essa daqui sofreu um pouco, não tá tão bonita quanto essas, mas sigo tentando pra todos ficarem lindas. Olha ali a janela do meu quarto. Tava tudo floridinho, mas aí caiu, agora vai nascer de novo. E olha o dia, como tá lindo. Olha isso. Acho que eu vou, hein? Será? O filtro aqui, ele é maravilhoso, porque minha cara por trás tá destruída. Mas esse filtro, ele faz um efeito. Parece que daqui eu vou espirrar. Parece que tô prestes, ó. Ó, ó. Mas não vou. Não vou, porque eu tô bem. É só o filtro. Tchau. 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 Tchau.